Os e-mails da audiência são para a clínica estera, onde você faz seu transplante, onde eu fiz o meu. E tô aqui, ó, cheio de cabelo agora, sou outra pessoa, muito mais feliz, muito mais bonito. Tô... Tá uma loucura, meu... Minha direct ali tá uma doideira. Tá uma doideira, né? Sim, só uns caras mandando foto dos Tico. Saiu pela culatra o meu pedido dos nudes. Só recebi homem. Só homem manda foto pelado. É impressionante. Coisa mais horrível. Escapador? Acho que tem de tudo, né? Tem de tudo, tem um inseguro, né? Que quer saber, pá, meu, o Tico é bonito. Aí fala pro cara, é... Ou não, tem que ser sincero. Olha aqui, ó, tem mais dentro do mesmo assunto, Alcimar, de zona. Tem um Eduardo aqui, ó. Zoninha. Que é minha comanda, caiu no vaso da zona. Primeiramente, não me identifiquem, pois volta e meia, ainda frequento o estabelecimento. Ele diz aqui, o nosso querido amigo ouvinte. Estou aqui, e é realmente a hora que ele mandou, ó. Estou aqui, 1h20 da manhã, tomando uma bela vista, ouvindo caixa, sem conseguir dormir, resolvi contar uma história que aconteceu comigo. Sou de Caxias do Sul. Inclusive, quando a mascada evolui, preciso visitar a clínica externa. Não aguento mais meu topete na nuca. Diz ele aqui. Olha aí, ó. Há cerca de três anos, pouco antes da pandemia, certo dia eu e alguns amigos resolvemos ir tomar uma cerveja na zona. Clássico. Zoninha. Até aí, tudo normal. Porém, o pesadelo começou logo ao estacionarmos no estacionamento. Um dos amigos estava de fuca e a porra do capô que abriu no caminho simplesmente não fechava mais. Pá. Entramos na zona e o motor do fuca ficou ali aberto mesmo. Adentrando o estabelecimento, havia cerca de 20 garotas no local e nenhum cliente. Zero. Ninguém. Ao verem quatro rapazes entre 19 e 24 anos entrarem no local, nos sentimos aquele pedaço de pão que se atira pra peixe no açude. Sabe? Chegou os novinhos. Que tu joga o pão e os peixes... E eles vêm e atacam. Exato. O problema é que o clima no ambiente estava tipo o Gugu, morto. Que horror. Que horror. Olha aí, ó. Nós falamos com seriedade, hein? Se a audiência... Ficamos ali tendo aquelas conversas burocráticas com as garotas e tomando a cerveja que estava inclusa na entrada. Nisso um brother foi pro jogo. E eu e mais dois ficamos ali conversando e sendo observado por todas as outras que literalmente não tinha nada melhor pra fazer. O clima tava tão merda e as meninas tão desanimadas que uma dela deixou meu bruxo falando sozinha e saiu. Saiu fora. Até que eu precisei mijar. E com a comanda de papel e o celular no mesmo bolso, na hora que eu puxei o celular pra ver o WhatsApp, enquanto mijava, a comanda saiu voando e caiu dentro do vaso do puteiro. Não pensei duas vezes. Enfiei a mão lá dentro pra salvar os dois mil reais que eu perderia se a comanda ficasse ali. Dois pilas. Perdeu dois mil. Dois pilas se perder a comanda. Não tá certo isso. É abusivo isso, né? Mas ali como tinha pouca gente, eles iam ter como negociar. Mas tem ali o canhoto. Puta vida. Nas festas, geralmente, o valor que tu tem que pagar se tu perde a comanda. Ah, mas tu tá de brincadeira, cara. É uma gritaria. Tu lembra? Não lembra. Melhor não falar. Após essa nojeira, tentei secar a comanda com papel toalha. O mais desesperadamente pros mijo. Saí do banheiro e resolvi meter o vazar e esperar no estacionamento mesmo. Entreguei a comanda toda molhada pro cara do caixa, que até hoje não sabe que encostou no meu mijo. Paguei isso aí quietinho. Ver e CP manda um... Arthur Guberto morto de infarto. Arthur Guberto morto de infarto. Pra mim, que quase morri mês passado agora. Tamo junto. Diz o nosso ouvinte que pediu pra não ser identificado. Tu vê vinte e poucos anos, careca. Tá fudido, né? Tá fudido. O cara que tá com vinte e poucos anos e tá careca. E quase infartou. A tua vida não melhora mais. Vai ter que alinhar. É agora. É hora é agora. De ajeitar isso aí. É agora. Cada dia que tu deixa pra amanhã pra fazer o teu transplante é um dia... Só piora. Que fica mais caro o teu transplante e que fica menor a chance de tu conseguir ter um resultado satisfatório. Por exemplo, o nosso manequim aqui não tem mais como... Não tem. Aqui pelou. Olha aí, ó. Quebrou o óculos do Popa do Chakras. Então... Quebrou não. Tá inteirinho. Tá aí, ó. Esse tá com a cabeça pelada já. O ET também não se salva mais. A lente já tava assim. Qual? A lente não. Eu falei que tu quebrou. Deixa eu ver. Quebrou, ó. Eu sabia. Ih, tem de museu. Olha aqui. Bota aqui, Barreto. Cara, olha o jeito que quebrou, ó, cara. Ah, não. Tinha aí o caco aqui junto, ó. Quebrou. Agora bota ali que virou o tiro. Mas já tava a haste. A haste fodida. O milho já tinha comido a ponta. Mas eu nunca vi quebrar assim o óculos, cara. Pois é, acontece. Olha aí, ó. Ajeitando. Fechou. Fechou. Agora ficou bom. Mas ficou melhor. Já ficou mais estiloso ali. Ficou melhor.